Coloca aí na tela que é um idoso de 92 anos que por 40 usou protetor solar somente no rosto. E aí todo mundo ficou impactado, que dá pra ter aí uma notável diferença entre a parte do rosto e o início do pescoço, até o colo. E aí eu convidei uma maravilhosa, a dermatologista doutora Monique Valdeck, pra comentar sobre isso. Boa tarde doutora, tudo bem? Oi, boa tarde Desirê. Olha doutora Monique, eu fiquei assim, passada com essa foto. Por quê? Quando a gente fala sobre protetor solar, a gente diz assim, ele resolve os problemas da vida da gente. E a gente comentando aqui, até quando a gente pensou nessa pauta, a gente sempre diz, as pessoas podem até deixar o rosto mais jovem, que fazem muitos procedimentos, né? Mas o pescoço e as mãos acabam entregando aí que faltou um pouco de cuidado ao longo da vida, né? Isso, boa tarde. Boa tarde, gente. Com certeza, Desirê. O que que acontece? Na maioria das mulheres a gente vê uma diferença bem marcante entre a pele da face e a pele de pescoço e mãos. Tanto por esquecimento do uso do fotoprotetor, que talvez seja o principal, na verdade é, o principal fator que leva ao fotoenvelhecimento extrínseco, que é aquele que a gente tem, fora o envelhecimento natural, é o extrínseco, é a luz solar. Então, é claro que deixar de usar no pescoço impacta bastante no fotoenvelhecimento. Quando a gente fala, né doutora Monique, em relação ao uso do protetor solar, tem gente que diz, ah, é besteira, porque no dia a dia eu nem fico muito tempo no sol. Só que além da luz solar, até mesmo a luz do celular, do computador, tudo isso pode interferir também, né doutora? Toda luz visível, toda luz visível vai causar manchas, vai envelhecer, vai causar isso que a gente vê no pescoço. E agora que a gente vive praticamente no celular, toda hora, usa pra trabalho, todo trabalho tem relacionado com um computador ou um celular, então também piora, o uso de fotoproteção tem que ser tanto no ambiente interno, quanto quando a gente tá fora também. E é importante, né, a gente lembrar que essas questões de cosmética é muito grande. Hoje em dia a gente fala muitas pessoas, ah, tem que fazer o skin care, que são os cuidados com a pele, usar protetor. Mas tem gente que diz besteira, eu uso protetor do rosto, dá porque eu passo no corpo, no rosto, é o ideal. Dá pra usar o protetor que a gente usa no corpo inteiro, no rosto, ou tem que ser o do rosto, no rosto e acabou. Existem produtos específicos pro corpo e existem produtos específicos pro rosto. Raras exceções existem produtos pra corpo e rosto, mas não é a mesma coisa. A gente tem que ter produtos específicos pra essas áreas também. Tá. Agora vamos falar também que a gente vê muito, né, como eu disse, dessa questão do skin care, que tá uma moda danada. Sim. E também a gente sempre ouviu falar sobre os cremes anti-idade. Eu acho que é importante a gente lembrar que o envelhecimento vem, porém a gente tem que buscar um envelhecimento mais saudável, digamos assim, né, doutora? Com relação a esses cremes, eles são meio que, ó, não confia muito não, é melhor usar protetor do que ficar gastando um monte de dinheiro com creme. Me conta, o que é que... Não, existem ativos com comprovação científica, sim. Por exemplo, a vitamina C, os derivados do ácido retinóico são importantíssimos e existem trabalhos mostrando melhora da qualidade de pele, sim. Agora, é claro, só isso é suficiente? Não, existem procedimentos pra auxiliar. Então, pacientes que fazem só preenchimentos, só produtos tópicos, não resolvem isso. Tem que associar um preenchimento, eu falei antes da hora. O que é que acontece? A gente consegue diminuir a velocidade do envelhecimento, mas a gente não consegue barrar totalmente isso. Então, chega uma hora que a gente tem que usar procedimentos mesmo. Então, hoje, né, muitas vezes a pessoa diz, ah, eu não quero fazer esses procedimentos, porque isso vai me deixar com a cara esticada demais. E não necessariamente, né, doutora, aquilo vai dizer assim, que você tem uma idade que não é compatível com o que você tem. Que eu acho que também as pessoas, meio que naturalmente, estão buscando mais naturalidade, digamos assim, né? É aquela história do acordei desse jeito. Então, não necessariamente quando vai no consultório de um dermatologista, aqueles procedimentos vão te transformar numa garotinha de 15 anos de idade, né, doutora Monique? Não, não isso. Mas a gente, eu acho que estamos passando por uma fase na dermatologia, que é a fase da naturalização. Então, o que a gente consegue? A gente consegue induzir síntese de colágeno a mais do que aquela faixa etária capaz de produzir, pra ter naturalidade e, ao mesmo tempo, um rejuvenescimento. Então, vão ser pessoas que estão com a pele boa, uma aparência boa pra sua faixa etária, sem parecerem barbies. Que eu acho que esse caminho de barbie é um caminho que tá passando na dermatologia. Cada um tem que estar bem pra sua faixa etária. E pra gente finalizar, só voltando à questão do pescoço, né, a gente pensa muito numa quantidade. Às vezes a gente compra um protetor caro e tem uma pena de usar o protetor, hein, doutora Monique? Aí passa só assim, ó, bem pouquinho, não puxa pro pescoço, não vai passar na mão. Dá a dica aí pro pessoal de casa, se tem uma medida assim que é saudável e tem que pensar que não vai dar pra economizar tanto, né? O modo prático de a gente saber a quantidade é uma ponta de dedo para cada região. Então, o pescoço seria mais ou menos uma pontinha de dedo pra cada região. Não esquecer do colo, a gente falou bem de pescoço, mas é uma região também bem negligenciada. Hoje eu tô com ele cobertinho, mas é uma região que também tem que ser protegida, uma pontinha de dedo pra cada lado. Orelha, doutora? Importantíssimo. Principalmente em homens, tá? Porque a mulher ainda tem essa questão de o cabelo cobrir. Mas imagina os homens que o cabelo não, não cobre. E além de tudo, nessa questão não é o envelhecimento, é a questão do câncer de pele mesmo, que é muito comum nas orelhas dos homens. Então, não esquecer de proteger a olheira foi uma coisa muito importante você falar. Mas aqui a gente acaba tendo um público bem feminino, mas pra os homens é importantíssima essa fotoproteção das orelhas. Ó, então a dica tá dada. O protetor, sim, é o melhor amigo da pele, né? Não tem essa de pensar que é besteira, ou que, ah, não tô no sol, vou usar um boné com proteção UV. Nunca abrir mão aí do protetor solar pra manter uma pele saudável, como a doutora falou. Além da questão da estética, que a gente se preocupa naturalmente, mas principalmente a saúde, né doutora? Sim, é um conjunto, né? Então, usar diariamente, reaplicar o meio-dia é uma questão também bem importante, não pensar que o protetor solar vai funcionar o dia inteiro. E o uso contínuo, gente. É diário, tem que ser todos os dias, face, pescoço, colo, mãos, áreas expostas. E talvez até que as pessoas dizem, ah, esse creme não presta. É porque eu uso uma vez perdida também, não mantém a rotina, né doutora? Também, não é um milagre, né? É um contínuo. Ó, o Instagram da doutora Monique tá aí na tela, eu te convido a ir lá, segui-la, olha só que gata maravilhosa, toda poderosa. E o convite tá feito pra voltar mais vezes aqui, viu? Eu sei que ela tem que dar aí uma adaptada na agenda dela, que ela tá sempre aí cheia de pacientes, mas muito obrigada. Mas vai ser um prazer sempre estar por aqui. Muito obrigada, doutora, por ter vindo. Obrigada também. Até a próxima, viu? Pela oportunidade de informar. Obrigada. Agora, eu tenho uma notícia muito importante para...